Oi pessoal, estamos de volta aqui com a TV Postman, hoje véspera de eleição e depois de uma manifestação que parece que envolveu mais de 3 mil pessoas na cidade. A cidade está em ebulição com toda essa coisa da campanha, com a campanha ganhando as ruas, parece que tem 3 carreatas hoje por aí. A gente vai dar mais informações sobre isso, vamos falar bastante aí do que está acontecendo agora, de toda a manifestação, todas as manifestações das pessoas nas ruas, para dar esse impulso final nessa candidatura muito legal, que só tem crescido, só tem trazido coisas legais. E hoje a gente vai ficar aqui fazendo uma TV Postman mais aberta, mais solta do que nos outros dias. Nós vamos ficar entrando e saindo, fazendo algumas transmissões. E aí a gente queria pedir para vocês que estão ligados aí, estão na internet, estão no Twitter, estão no Facebook, para vocês avisarem os amigos que a gente está aqui fazendo transmissão, usar a hashtag TV Postman, daí tem mais umas outras hashtags, está rolando um tuitaço por aí. Então avisem as pessoas, chamem as pessoas para elas virem aqui para a TV Postman, para participarem. Não sei se você que está vendo a gente agora já acompanhou os outros dias, mas a gente vai conversando aqui sobre diversos assuntos da campanha. E aí do lado da transmissão que você está vendo, vai ter um chatzinho, e nesse chat você manda perguntas para a gente, e nós vamos conversando aí sobre os assuntos da campanha. Estou aqui para conversar sobre essa campanha, sobre esse cenário eleitoral, com dois convidados aqui, com a minha esquerda, o Glauco, e a minha, ou mais a esquerda, a extrema esquerda, o Madeleine. E tive uma notícia boa aqui, agora chegando o Glauco, descobri que ele também é palmeirense. Também. Infelizmente nosso time não está empatando em um a um. Eu estava muito feliz pelo gol do Luan, mas infelizmente parece que teve um empate. Mas seus amigos que quiserem contribuir também, mandar o resultado do jogo, vai ser muito importante aí. Mas tem no São Paulino aqui. Ah, tem no Ló, tá vendo? Nem tudo é perfeito. Aqui é uma república. É, tem que retirar o São Paulino. As campanhas, às vezes elas implicam em umas coligações aí. Mas beleza. A gente vai tocando, é assim que é a negociação. É, então eu queria dar uma boa tarde aí para vocês. Ah, falar para vocês que nós vamos estar recebendo muitas pessoas aqui. Espero que a gente receba muitas pessoas hoje. Então vamos fazer essa entrada e saída de vez em quando. Não, então se a gente sumir, se a gente falar um tchau e sumir a transmissão. Daí de repente a gente volta mais tarde. Então acompanhe pelos perfis que tem a campanha. No perfil do Facebook e no perfil do Twitter, o Somos Póstuma. Vocês vão saber quando está rolando a transmissão, quando não está, quando a gente volta. E a gente vai dando uns avisos por aí. E a gente conta com vocês para espalhar essa informação sobre o que a gente está falando e que a TV está rolando aí também nas redes sociais. Vou começar da minha extrema esquerda, embora o Wanderlei seja mais figura presente aqui. Eu vou cometer essa indelicadeza de... Porque o Wanderlei estava envolvido agora num tuitaço que está rolando. Então acho que é importante a gente falar rapidão porque está rolando um tuitaço. Então vocês podem ajudar. Conta para a gente. Então a gente está fazendo um tuitaço agora. Primeiro que hoje é o aniversário do Lula. 67 anos, então a gente está usando a hashtag Lula Day. Em comemoração ao aniversário do Lula. E a hashtag VaiPoshman. Então a gente está trabalhando essas duas hashtags e bombando o Twitter. Então tem toda uma galera já organizada que já aderiu. O pessoal de São Paulo, da campanha do Haddad, que também está com a hashtag Vote Haddad13 hoje. Também está fazendo tuitaço. O Haddad já está nos trend topics e a gente está batalhando para a gente subir também no Twitter. Então vamos todo mundo agora, nesse momento, fazer essa hashtag. A gente conseguiu o trend topics quando foi na... Foi no começo da semana, acho que segunda-feira, alguma coisa assim. A gente chegou no trend topics do Brasil. Pegamos quarto lugar no Brasil inteiro com o Poshman. Então está mostrando a força dessa militância. Essa militância que está nas redes, ela está antenada e está bem linda. Legal. Glauco, então boa tarde. Boa tarde. E queria que você falasse para a gente aí do teu sentimento para apoiar essa candidatura. E você estava no ato que teve de manhã ou não? Estava. Então conta também para a gente o ato. Foi um ato que eu não vi há muito tempo em Campinas. Assim, um ato que trouxe muito a militância, uma militância forte, uma militância... Inclusive uma militância antiga também, estava lá. E eu acho que é importante a gente perceber um pouco o momento em que a gente está. Eu acho que a candidatura do março aqui em Campinas, ela resgata uma série de signos, uma série de símbolos importantes que já estiveram presentes na nossa cidade e que estão afinados com um sonho. Um sonho de um futuro melhor, um sonho da construção de um governo democrático, de um governo popular. E eu acho que essa força, essa energia que a figura do março está conseguindo congregar e agregar é uma energia bastante positiva que certamente vai dar frutos para um futuro, caso amanhã ele seja eleito. Eu acho que tem muita chance dele ser eleito. Essa é uma disputa que a gente não via há muito tempo em Campinas. É uma disputa em que há um empate técnico bastante apertado. E isso eu acho saudável, porque de fato as pessoas passam a falar de política de novo na cidade. Os mais diferentes setores da cidade, enfim, da nossa cidade estão falando de política, estão vivendo política, estão discutindo política. Eu acho que isso é muito saudável para uma democracia. E eu vejo no março uma figura bastante apta, bastante capaz, não só para aglutinar esses diferentes setores, não só para proporcionar essa energia que eu acho que é muito positiva, mas assim muito capaz de enxergar o que significa Campinas no cenário regional, no cenário nacional e no cenário mundial. Eu sou professor de universidade de Campinas, há bons anos, venho trabalhando nessa perspectiva das ciências sociais e tenho acompanhado de maneira mais próxima ou mais distante, mas sempre criticamente, os movimentos que acontecem na cidade, os movimentos políticos e sociais que acontecem na cidade. Eu acho que é um momento precioso, um momento importante. E para mim está muito claro que compromissos efetivos com a questão social que foram iniciados há mais ou menos uma década, no governo Toninho especialmente, não podem se perder. Eu acho que se amanhã a população de Campinas tem todo o direito de escolher quem quer, mas se amanhã a população optar pelo adversário do Márcio, pelo Jonas, eu acho que nós vamos retroceder do ponto de vista das conquistas sociais que nós tivemos. tantas conquistas sociais, que olharam para os trabalhadores, mas olharam também para aquelas pessoas que estavam naquilo que o marxismo tradicional chama de lumpenzinato, estavam fora, estavam alijadas da possibilidade de trabalhar, da possibilidade de ocupar um espaço minimamente digno no mundo social. E para essas pessoas, aquele governo lá de trás teve uma tensão, e os governos que se sucederam, de maneira mais ou menos melhor ou pior arranjada, na minha perspectiva de olhar, os governos que se sucederam mantiveram algum nível de compromisso com aquilo que foi feito lá atrás. E eu não vejo isso na outra candidatura. E eu acho isso muito sério, porque em 2012, indo para 2013, nós estamos no século XXI, não é possível que a gente não tenha mais, não consiga vislumbrar, não é? Como algo dado, está certo? Que nós devemos construir, de fato, uma civilização nesse país. E nós estamos na cidade de ponta para isso. E acho legal isso que você está falando. Primeiro porque, acho que o Marcio tem uma experiência, que assim, alguns nos debates ele fala isso, quando perguntado, é alguma coisa que a candidatura tem tentado usar para mostrar o quanto ele está olhando para a cidade, que é o fato, ah, eu escrevi o livro e não sei o que. Tem um livro dele, que eu não me lembro se é exatamente dele, mas, ou se é um artigo dele dentro de um conjunto, que eu li na época em que ele estava na Secretaria da Marta. Tinha uma coisa ali interessantíssima, porque, até para rebater esse tipo de coisa, de que, acho que a campanha forçou isso da experiência dele com políticas de distribuição de renda do tipo Bolsa Família, mas aí logo o adversário tentou bater, dizendo, ah, não, não é bem assim e não sei o que. Esse livro, que tem um capítulo que conta a história da experiência da secretaria dele, é muito legal, porque fala de diversas coisas que você vê no Bolsa Família hoje. Então, por exemplo, você dar dinheiro para uma... Você colocar dinheiro diretamente na mão das pessoas, ao invés de dar alimento, ao invés de dar como tradicionalmente era feito, significa um crescimento de todo o comércio local. Então, aquilo que você direciona, de repente, para os mais pobres, até os setores médios se beneficiam, porque ele tem uma vendinha e tem isso aqui. E aí aquela coisa, dá o dinheiro na mão da mulher, porque ela é responsável, mais responsável pela casa do que o homem, então isso vai garantir um melhor uso do dinheiro. É assim, eu não vou... Depois eu dou um jeito de postar aqui no chat o link para o nome desse texto. Mas é muito legal e é assim, deixa muito patente como ele teve uma experiência ali que foi importantíssima para um programa que se espalhou nacionalmente e, pô, ajudou a segurar a onda do país com a crise externa, né? Você ia falar alguma coisa? Não, não. Não, então, eu acho legal isso que você está falando e acho que tem uma outra questão aí, que aí não sei se vocês concordam comigo, mas a importância dessa candidatura para uma Campinas que vai ser de um certo jeito no futuro, e isso foi uma coisa que ele disse no debate ontem à noite, ele encerrou falando isso, uma Campinas que vai... Qual vai ser a Campinas daqui a quatro anos? E a impressão que eu tenho é que o outro projeto é de uma Campinas que é ou igual ou pior do que essa para daqui a quatro anos. Ou seja, das pessoas não se falando, das pessoas isoladas nas suas casas, das classes aumentando sua divisão e o isolamento... Diga. É, eu acho que tem isso, sim. A candidatura do Marcio, ela, nesse segundo turno, deixa claro a divisão de dois projetos completamente diferentes. E o que eu acho interessante, que o Glauco citou aqui no começo do papo, foi de que Campinas não queria falar de política. Havia uma descrença tão grande com o que aconteceu aqui na cidade, um desânimo, que a candidatura do Jonas, ela era dada como certa, como favas contadas, a vitória dele foi dada como favas contadas, por conta de uma falta de vontade de discutir política. A candidatura do Marcio traz justamente a novidade, um projeto novo, uma proposta nova para a cidade, e vai crescendo aos poucos. Ela vai conquistando o eleitorado de maneira consistente, de maneira constante, e vai trazendo essas pessoas para refletir. Tanto é que, quando se termina o primeiro turno, quando se vai para o segundo turno, e o Marcio consegue chegar lá, já era um patamar muito acima do que qualquer pesquisa indicada, o que qualquer analista diria antes, mas porque a gente tinha visto os votos válidos. Ninguém falava que o candidato do PT, ou seja, o Marcio ou qualquer outro, conseguiria isso atrás. Mas porque apresentou uma proposta diferente, conseguiu mostrar uma realidade diferente. E agora continua essa dualidade de projetos. Olha, temos dois projetos colocados aqui, e isso está sendo muito bom para a democracia da cidade, para essa discussão política. E acho que você tem razão quando faz a avaliação de um projeto de futuro, um projeto que quer uma cidade solidária, um projeto que quer uma cidade com desenvolvimento, com um governo transparente, ou aquilo que está vinculado, que já existia antes. Eu acho que tem uma questão aí que a gente pode explorar também, essa relutância da cidade em falar de política, que foi uma coisa que eu achei bastante. Desde o começo da campanha, vejo gente de Campinas falando de política de São Paulo e não fala da política de Campinas. Como se aqui não coubesse essa discussão dos projetos nacionais, essa visualização sobre o que representa cada uma das candidaturas. Não sei como é que você sente isso, João. Eu sinto assim, quer dizer, é uma reação mais ou menos natural. Porque, infelizmente, como é que eu penso política? Bom, não precisa ser muito criativo para falar do que é política. política é ética na polis. Quer dizer, é uma conduta na cidade. Tradicionalmente, não é o que a filosofia trouxe, que inventa a democracia, no espaço em que se inventa a democracia, no mundo antigo, política é isso. E o problema é que, de fato, a gente teve uma série de contratempos aí, para ser bastante ameno, com relação à questão política, na administração local. Agora, para não ser ameno, está certo? A gente teve, não foram contratempos, foram estruturas que se montaram, que são graves. E é natural que a população se afaste, e é natural que a gente comece a falar do outro, e não da gente mesmo. Até com uma perspectiva, uma possibilidade de tentar elaborar algo para a gente mesmo. Elaborar também o discurso para a gente é uma maneira, não é? Falar do outro é uma maneira de elaborar o discurso para a gente num segundo momento. E me parece que isso ficou em latência, sabe? E o Márcio projeta uma candidatura de alto nível. Eu enxergo no Márcio alguém que traz para o centro do debate da questão política, um debate de alto nível, não no sentido técnico só. O Márcio não é um técnico, não é? O Márcio é um intelectual. Ele não é um intelectual da academia. Ele é um intelectual, faz praxis. Ele é um intelectual que realiza, está certo? A sua intelectualidade na plenitude, na sua história. E isso, assim, é algo... E na minha perspectiva, realiza de uma maneira... de uma maneira republicana, de uma maneira democrática. não de uma maneira centralista, não é? É assim que eu o vejo. Então, eu acho que essa... Quando você cita o livro, está certo? Bom, o livro que é feito, não é? A partir de uma experiência em São Paulo, não é? Ora, há um diálogo aí, está certo? Há uma dialética que é muito legal entre, não é? O pensar e o fazer, está certo? O pensar e o fazer viram, não é? Pensar fazendo, não é? Fazer pensando e viram reflexão. E isso é política. Então, eu acho que ele é uma pessoa talhada, não é? Para elevar o padrão daquilo que seja política na nossa cidade. E eu não vejo na outra candidatura, não é? A mesma consistência. Tradicionalmente, não é? Campinas é uma cidade que vem se construindo, não é? Reboque dos interesses do capital local, não é? Dos mais variados setores, de capital regional, de capital internacional, se ligam aos interesses de capital local, de maneira mais ou menos, num processo de associação mais ou menos livre, não é? Eu acho que falta, não é? Quer dizer, eu acho, não, não sou só eu quem acha isso. Eu estou falando com base em estudo, não é? Em vários estudos, está certo? A contar do estudo do próprio Toninho, até doutorado dele. Então, está certo? Quer dizer, não é possível que a cidade continue refém dos interesses localizados, está certo? De setores, não é? E a administração pública e a Câmara de Vereadores, porque esse é um outro problema muito sério que a gente tem que discutir, não é? Quer dizer, qual é o papel de uma Câmara de Vereadores? O que uma Câmara de Vereadores faz? Então, não é possível que a cidade fique refém e não consiga efetivamente criar um projeto, um plano, não é no sentido planificador, não é no sentido congelado, não. É dialético, não é? É no sentido dinâmico, mas não consiga criar um plano civilizatório. É disso que eu estou falando. Nós estamos numa das cidades com o maior potencial de desenvolvimento e crescimento do mundo. Nós estamos num eixo, está certo? Num país que está em desenvolvimento. Nós estamos num eixo que junta São Paulo e Sorocaba, Sorocaba e Campinas. Campinas e São José dos Campos, que é um eixo que é, queira ou não, está certo? No qual ocorre uma marcha, está certo? Do desenvolvimento econômico, não é? Mundial. Então, não é tapando o buraco que você faz política numa cidade desse porte, não é? Não é resolvendo problemas locais do vizinho, não, porque eu conheço tal pessoa, me cumprimenta, porque eu sei quem é tal pessoa, ela me conhece. Não é assim que você resolve o problema de uma cidade dessa, está certo? É com duas coisas, inteligência, planejamento, isso, com isso não quer dizer que o adversário não tenha, porque é muito ao contrário, não é? É um sujeito que, inclusive, é muito bem sucedido no terreno político. Mas eu estou falando de um tipo de política, não é? De um tipo de política que envolve um nível de discussão, está certo? política necessária, não é? Que coloca Campinas no cenário mundial, e para mim o Márcio está talhado para isso, é talhado para isso, preparou a vida inteira para algo desse tipo, eu podia não ter vistas a isso, mas as pessoas se preparam e uma hora acontece na vida delas, está certo? Então, essa para mim é uma questão fundamental, não é política local, não é bairrismo, não é provincianismo, com isso você não resolve o problema de uma cidade, está certo? Que é a líder de uma macro região, de uma região tão grande, está certo? Como essa, não é? Que é um polo de tecnologia. Imagina Campinas, considerado um polo de tecnologia latino-americano, está certo? Que não consegue produzir, não é? Com autonomia, tecnologia, está certo? Tem vários projetos que eu conheço, se estivessem no Vale do Silício, teriam andado, então em Campinas não andam. Por que não andam? Porque está faltando um nível de articulação, está certo? Uma relação de articulação política que é local, que é regional, que é estadual, que é nacional e que é internacional, que não é qualquer pessoa que pode fazer isso, está certo? Então é disso, nós estamos falando de uma coisa séria, nós não estamos falando de brincadeira. Então, a primeira questão é essa, a segunda questão é alguém que tem a sensibilidade social. Porque sensibilidade social, para mim, não se faz com assistencialismo, não é? Se faz com promoção social, está certo? Promoção social em que linha? Não é? Na linha da emancipação. Na linha da emancipação. Ora, quando os sujeitos se apropriam da sua condição material, está certo? Quando os sujeitos têm condição de fazer isso, e aqui eu não quero exagerar no materialismo histórico, mas quando os sujeitos têm condição de fazer isso e se apropriam disso, eles podem saltar, dar o salto na história e fazer a sua própria história. O Glauco, aqui em Campinas, que é uma cidade tão grande e rica, como você disse, numa região muito rica, qual que é o impacto disso aqui? Porque quando você vê programas como Bolsa Família, implantados no Brasil, tem impacto muito forte, região norte, região nordeste. Aqui, nessa cidade tão rica, qual que é o impacto disso? Eu acho que tem impacto. Não, tem impacto. Eu não sou estudioso disso, mas de orelhada, está certo? Eu vejo que, assim, colegas comentam que tem um impacto na região de Campinas, porque Campinas, tem muitas Campinas, está certo? Isso é uma apartheid social aqui. Sim. A cidade é dividida. Isso não é para se tratar. Ela é totalmente dividida geograficamente, entre Campinas e Campinas pobre. Claro, claro. E a Campinas pobre, ela está muito menos pobre do que ela já foi, mas ela ainda é pobre, está certo? E há uma Campinas miserável, ainda há uma Campinas miserável. O que você tem em Campinas, que você não tem, por exemplo, em determinados cantões do Brasil, é posto de saúde, é hospital, você tem lá, pode ligar para o bombeiro para ele te buscar, o resgate, está certo? Você, que agora está numa situação complicada, a questão da saúde, mas, enfim, você tem o equipamento, você tem escola, você tem um equipamento que a cidade oferece, que esse sujeito, para esse sujeito que estão numa condição de pobreza, uma condição até de miséria, é algo que eles não vão encontrar, está certo? Em outras regiões. Eu acho que o Bolsa Família, numa cidade como Campinas, mas isso é muito superficial que eu vou falar, porque tem gente que estuda isso, eu não seria a pessoa mais indicada para falar sobre isso. eu acho que ele é um adendo importante, mas que pode ser articulado com outras, com a realização de outros projetos sociais. E aí eu acho que o Márcio entra de novo, ele talvez não tenha tido oportunidade de divulgar na campanha dele, e pessoalmente eu quero conhecer mais isso, mas eu acho que isso vem no processo, mas certamente, e disso eu conheço, o trabalho intelectual dele eu conheço, o trabalho dele em São Paulo eu sei, o trabalho dele no IPA eu conheço, é um sujeito que tem condição de aliar a questão, o trabalho com a questão da promoção social, e aí que entra a nossa conversa, quer dizer, o Bolsa Família, se ele estiver integrado com o projeto, que pra mim é emancipatório da ITA, se é da apropriação da sua condição material de vida, que é o do trabalho, está certo? Com o projeto que agregue uma discussão bastante consistente sobre o mundo do trabalho formal, o mundo do trabalho não formal, e no mundo do trabalho não formal entra um monte de coisa, inclusive a economia solidária, integrados, essas questões integradas que eu acho que os governos anteriores não fizeram esse papel, não conseguiram fazer esse papel, apesar do esforço, várias pessoas muito boas nesses governos, mas eles não se prestam, a cabeça desses governos não se prestou exatamente a isso, nos últimos anos aqui na cidade, sei lá, nos últimos seis anos aqui na cidade, pelo menos, eu acho que aí sim o Bolsa Família faz um sentido, e o Márcio pra mim é o sujeito que tem amplas, é o sujeito que é capaz de pensar essa política, de ajudar a pensar essa política, de trazer essa discussão pra pauta, de trazer outros sujeitos que são capazes de realizar uma política dessa natureza, então eu vejo Campinas, uma Campinas administrada por alguém com essa capacidade, que possa construir um corpo técnico e político, bastante consistente numa prefeitura, eu vejo Campinas daqui a quatro anos como uma cidade referencial no mundo, porque agora nós estamos, o Brasil é um país que entrou na referência, como uma referência mundial, e Campinas é uma das pontas e lança disso, não pode você achar que conversando com o vizinho, tapando buraco e tal, você resolve o problema, você tem que tapar buraco, conversar com o vizinho e ter uma cabeça, não é, de futuro, aí sim. E o que é preocupante, porque a outra candidatura, eu acho que até nessa reta final, isso ficou bem claro, as pseudo-realizações, vamos dizer assim, envolviam uma relação clientelista e sem a menor vergonha de demonstrar esse tipo de coisa, quer dizer, eu acho que, não sei, acho que no começo eu falei o quanto a outra candidatura talvez significasse um imobilismo, uma paralisação, uma não mudança, mas muitas vezes ela pode significar até retrocesso, porque é uma quantidade de relações viciadas. Para mim, sim. Para mim, sim. O Jonas, ele está na vida há pouca 20 anos, como vereador e deputado, ele foi situação em todos os governos, todos, independente de qual era o governo, ele como parlamentar sempre deu, foi de sustentação, não que seja ruim você ser da base de governo, mas quando você muda completamente de governo, e você continua na base, foi base do Toninho, foi base do Chico Amaral, foi base do Alckmin, do Serra e da Guilherme, quer dizer, qual é o compromisso dele? O compromisso dele é com quem está no governo, independente de qual governo, ou o compromisso dele é com o projeto que ele acredita? Eu tenho a impressão de que o compromisso é de conseguir benesses para estar no governo. Então, você faz aquela coisa, você apresenta emenda para você conseguir... E a própria trajetória política, do tipo, está no PSDB, vê que o PSDB está todo marcado pelos caciques, está todo sem espaço para ele, porque ele quer ter essa ascensão pessoal, aí vai para o PSDB por uma simples conveniência de ser uma legenda que estava pouco ocupada, que é uma legenda que tem uma história respeitável, mas que daí é onde acaba entrando esse tipo de associação, e aí vem para essa candidatura quando os tucanos sentem que não tem nenhuma base de apoio popular, e aí resolvem pegar alguém que tem um carisma ganho por causa desse protagonismo no rádio e essas ações essencialistas, e aí ele é catapultado com essa base. E aí eu acho curioso até, para a gente pensar esse tipo de configuração que se deu com esses adversários aqui, é inclusive esse tipo de aliança, porque a gente estava falando a coisa da ciência e da tecnologia, das dificuldades, do fato de Campinas ser um lugar com muita ciência e tecnologia, ao mesmo tempo com situações de divisão social graves e algumas coisas, mesmo na ciência e tecnologia aqui, que não conseguem prosperar, uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu fiquei sabendo que o programa de governo dele tinha sido escrito por técnicos da ciência e tecnologia, mas que tem um projeto de ciência e tecnologia que é um projeto não inclusivo, né? Claramente eu estou falando do Brito Cruz, que foi reitor do Unicamp, que é diretor científico da FAPESP, mas que tem uma visão com relação à inovação, à desenvolvimento científico, e eu falo isso como alguém da área, então, assim, já li coisas do Brito, já assisti palestras do Brito, sou do Unicamp, já estive lá no... já acompanhei, assim, desde a época de graduação, que fui candidato a primeira vez a reitor, que não ganhou e tudo mais, mas é um tipo de visão sobre a ciência e tecnologia, que é a... você produz uma ciência de ponta, que fica numa torre de marfim mais ou menos isolada, você pode gerar alguma coisa de comunicação científica sobre isso, para, de algum jeito, inocular aquela ciência lá embaixo, mas nunca é algo que se torne efetivamente democrático e você espera que aquilo prospere e aquilo derrame no resto, para, se der sorte, o mercado resolve e você tem desenvolvimento. E esse é chato, o mercado resolve. O mercado resolve. Esse é chato. É, esse tipo de perspectiva, que é uma perspectiva, para mim, muito, assim, equivocada, ela tem a sua presença histórica, a sua importância histórica, a sua presença no cenário político, econômico, nacional, não é? Isso é... não é de hoje, não é? Essa forma de pensamento, mas para mim, não é... para mim, não é assim que as coisas acontecem, para mim, as coisas surgem da terra, elas não vêm do céu. A única coisa que vem do céu, para mim, é chuva e trovão, nem raio. As coisas, elas brotam da terra e é isso que a gente tem que fazer, quer dizer, é nisso que eu confio, né? É nisso que eu acredito, tá certo? E eu acho que o Porsche mantém esse tipo de sensibilidade, né? Nós falamos da tecnologia, por exemplo, uma questão que me preocupa muito, para mim é muito cara, é a questão do cooperativismo, né? Que forma a política foi iniciada lá atrás, do governo do Palminho, né? E pessoas continuaram fazendo isso, né? Pessoas muito competentes continuaram fazendo esse trabalho, né? Com pessoas que eram absolutamente excluídas do mundo do trabalho, pessoas que não eram cidadãs, pessoas que foram incubadas, incubadoras de cooperativas, tecnológicas e cooperativas, a exemplo da Downing Camp, por exemplo, ou, não é, a experiência da Cáritas, né? Que foram, se tornaram, foram diplomadas, né? Eu me lembro, por exemplo, dos cooperados, né? Da periferia de Campinas, né? Dois dias antes, um dia antes do Toninho ser morto, né? Eu me lembro do Teatro Castro Mendes, com praticamente 800 pessoas, né? Que estavam formando as suas cooperativas, né? Que já tinham seus nomes fantasias, né? Fantasia das cooperativas. E me lembro, seis meses, sete meses depois, né? No Tênis Clube da cidade, essas pessoas sendo diplomadas, pessoas que estavam completamente fora, não é, do universo cidadão, sendo diplomadas no Tênis Clube da cidade de Campinas, não é, isso traz uma dignidade, puxa, isso traz uma dignidade, não é, para essas pessoas. E aí, vem operando, não é, vem trabalhando, hoje você tem, por exemplo, no caso dos resíduos sólidos, não é, uma fatia importante do mercado, se eu não estou enganado, 27% da produção dos resíduos sólidos é tratada pelas cooperativas populares, não é, o, 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 e, bom, e sistematicamente me parece que nós corremos o risco de perder esse espaço para essas pessoas, né? Eu, caiu uma questão num debate na PUC de Campinas, foi sorteada uma questão que um aluno fez e ele disse, caiu essa, né, o que que você vai fazer com relação, acho que estava o lixo lá, né? A gente dos fórdidos não é lixo, né? Mas, enfim, o que que você vai fazer com isso? E a resposta dele foi, não, esse é um problema da tecnologia. Bom, isso é um problema da tecnologia, significa não é um problema, tá certo? Das cooperativas. Foi assim que eu li. Você pode dizer, tecnologia é um problema das empresas, tá certo? Que cuidam da questão dos resíduos, tem nenhuma preocupação social. Poxa, então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, as empresas que cuidam do lixo, os consórcios, eles têm, eles já cuidam do, eles já têm a sua fatia, tá certo? Deixa as pessoas de cooperativa também terem a sua fatia, porque se essas pessoas de cooperativa não tiverem a sua fatia, onde é que elas vão parar na cadeia? O que que elas vão fazer da vida? Não é? Se você tira, tá certo? De alguém que conquistou as duas penas, não é? A sua dignidade, o seu trabalho, na luta, tá certo? Durante dez anos, se você tira o chão dessa pessoa, onde essa pessoa vai parar? Aí depois as pessoas vêm reclamar, né? De violência na cidade. Tem que tirar o cara que trabalha no semáforo, sei lá o quê. Meu Deus do céu! Quer dizer, é tão óbvio. Tão óbvio, né? Claro. O Alckmin, inclusive, com essa crise toda da segurança que tá rolando, ele se vangloriando, acho que aumentou muito o número de prisões em São Paulo. É como se isso fosse, olha, não estamos resolvendo o problema da segurança no escala, nós estamos empregando os paulistas e colocando ele na cadeia. Poxa vida, então cadê o trabalho preventivo, cadê os sociais que consigam realmente... Lógico, tem crime que não vai ser resolvido, impassional, sei lá, mas é prendendo mais gente. É, foi a solução que os estados, eles encontraram num momento da sua história de crise, que eles chegaram à conclusão que era mais barato manter preso na cadeia do que da emprego, tá certo? Isso é terrível, né? E vai na contramão da história recente do país, tendo em vista que nós hoje temos um monte de vaga aberta para trabalho, as pessoas com carteira assinada. Quer dizer, é completamente desmedida, descabida uma afirmação dessa, não é? Você pensar, o presídio, ele é em si, o sistema prisional, é um sistema complexo, bastante complexo. Presídio, ele é feito para pessoas de alta periculosidade, tá certo? Você querer jogar meninos no sistema penitenciário, porque eles fazem... Olha, essa discussão é curiosíssima, né? Porque... e séria, e seríssima, né? Porque isso surge, inclusive, do direito material, né? Quando você torna, por exemplo, o tráfico de drogas crime hediondo, né? Você joga, não é? Uma horda de jovens e moleques, tá certo? Recém, que conquistaram o status de maioridade recentemente, não é? Na condição de facilmente serem presos por cinco anos em cadeia, cinco anos em cadeia. Bom, esse sujeito vai, o sistema prisional, cinco anos em cadeia, não é? Ele vai entrar num clube, não é? Que vai ter que sustentá-lo e vai ter que sustentar esse clube, não é? Ora, então o presídio, ele seria, não é? Aquele espaço para o sujeito que já é um criminoso, que já assumiu a condição de periculosidade, não é? Para a sociedade, não é? Não é com o presídio que você resolve o problema, portanto, tá certo? É justamente isso que a gente está conversando aqui, é com emprego, é com família estruturada, é com autoestima, é com esporte, lazer, cultura, é com estudo, porque isso vai alçar as pessoas numa condição muito diferente. E aí, essa discussão é longa, no campo da sociologia jurídica é extremamente longa e interessante, não é? Mas, só para completar, não é? Eu ouvi num discurso do Márcio, dizendo assim, olha, nós não queremos presídio na cidade. Vamos assim dizer, o espaço para prender alguém tem que ser um espaço mais reduzido, não é? Quer dizer, algo nesse sentido, não é? Quer dizer, porque aí, quer dizer, você resolve o problema local, não vão ficar importando o problema. Eu acho que é uma questão séria a ser pensada, e é corajoso ele falar isso. Até porque envolve as famílias de quem está preso. Claro, é claro. Porque isso foi uma das coisas que aconteceu nos últimos anos de PSDB, no governo estadual, que foi essa coisa de fazerem grandes presídios em lugares distantes, em várias cidades, não sei o que. E aí você criava um problema de pessoas familiares dos presidiários que precisavam encontrar aquelas pessoas. Imagina que tipo de reabilitação você pode ter para uma pessoa se ela está... se cria-se um monte de empecilhos, um monte de dificuldades, de uma pessoa encontrar os seus familiares. A raiva dela contra o resto da sociedade só aumenta. A reabilitação do centro de ressocialização é muito mais alta do que a do presídio. É claro que essa discussão é enorme, ela envolve muita coisa. Mas os centros menores, que não importam, que cuidam dos seus problemas locais de maneira mais humana, mais orgânica, não são muito mais eficazes. E acho que isso tudo... Você tem vários itens aí que eu acho que surgiram até nesse final da campanha, mas que mostram uma... esses diversos itens mostram um pensamento que é mais ou menos uma visão sobre o homem, que é mais ou menos orgânica desse pensamento conservador. Acho que o projeto lá do Meninos da Feira é um exemplo disso. essa... aquela fala do... Não, o Jonas, no debate ontem, quando ele tenta consertar, ele diz, olha, mas depois, em 99, eu fiz um outro projeto de uma lei de incentivo fiscal para as empresas que ajudarem projetos com a infância. Quer dizer, também a privatização. É, exato. Qual que é o projeto de Estado, de poder público... É um assistencialismo, mas na cabeça dele ele está ajudando, entende? Não, mas na cabeça dele ele está... É o que você está falando. É uma concepção do mundo. Aí você tem um cara que é um político super experiente, como o Serra, que vai chegar, não sei se todo mundo que está assistindo viu esse caso, mas foi num debate, eu não me lembro aonde, foi ele e o Haddad que perguntaram sobre a questão das crianças. Da educação. Da educação. Na CBN. Debate na CBN. E aí o que ele responde? Não. Eu vou trazer a FEBEM para examinar essas crianças e identificar potenciais criminosos. Ou seja, é uma visão sul-humana. A lombro-humana. E assim, é uma coisa, tipo, a pessoa nasce, é quase como se ela não tivesse uma história de vida que pudesse levar ela para certas trajetórias X ou Y. Ela nasce determinada e cabe ao Estado identificar e tratar. Que no fundo, assim, eu não quero entrar nas grandes, numa associação que seja imprópria, mas que são de raiz eugenista. Claro. Quer dizer, é de naturalização do mal, não é? É uma naturalização do mal que caminha para políticas de higienização, que são coisas que a gente viu aqui em Campinas. E ontem a gente teve aqui o Mariante e a Karina que vieram falar sobre direitos humanos e assistência social. Primeira coisa, fiquei super feliz quando eu olhei para o programa do Marcio e vi que tinha menção a direitos humanos, coisa que nem todos têm coragem de escrever isso, né? Embora não seja nada demais, embora seja alguma coisa dos anos 50, não é? Deveria ser algo... 1948, a declaração universal dos direitos humanos. Exatamente. E aí eles atentaram, o Mariante e a Karina atentaram para outra coisa. Inclusive o termo menor não cabe mais. Você fala em criança, não em menor, porque você nunca vai falar para o filho do rico que ele é menor, né? Aquilo lá é criança, aquilo lá é adolescente, né? Então eu acho mais do que... Acho que os projetos do Marcio são uma questão que já justificam o voto. Toda a mobilização e o quanto essa campanha tem sido democrática, a construção do próprio projeto é democrática, a própria filosofia que está dentro de uma candidatura dessa é democrática, horizontal e tudo mais. Mas para além disso, você tem um desenho que coloca dois campos que são muito opostos. Não é? Não sei como é que vocês... Eu concordo plenamente. Eu acho que isso está se evidenciando. Acho que esse ponto da campanha começa a mostrar isso. Está ficando claro que há propostas muito diferentes nesse momento. E acho que a grande vitória dessa campanha de março, independente se vai ganhar ou não amanhã, a gente espera que ganhe, mas a gente sabe que é apertado em uma disputa apertada. A grande vitória é trazer de novo essa tona da possibilidade de a gente criar um projeto novo de cidade, de você discutir com a cidade projetos importantes, interessantes e o que a gente quer. Isso não estava evidente. A cidade estava entregue assim, agora é a vez do Jonas. Agora nós vamos falar... Sem pensar, sem refletir o que ele é, o que ele já fez, simplesmente pelo fato que ele já tinha sido candidato três vezes, duas vezes, essa terceira. Então, agora é a vez dele. Tinha esse clima. Essa candidatura vem para dizer, não, não é assim. A gente precisa pensar o que nós queremos da cidade. E há propostas diferentes, há projetos diferentes que precisam ser mostrados e discutidos. Infelizmente, a campanha eleitoral, embora ela suscite isso, ela não deixa isso muito claro. Os programas de TV, eles apresentam propostas, mas sempre de uma maneira superficial, até porque a televisão tem essa característica, a televisão comercial é superficial e os programas acabam tendo que buscar esse aquilo, acho que acabam falhando. embora apresente propostas, não há aprofundamento disso, acho que é uma coisa que é ruim. E as pessoas acabam não buscando. E não estou falando da pessoa que não tem capacidade de ler um documento extenso, talvez as cartilhas de plano de governo que são mais densas e tal, mas as pessoas não vão atrás disso. E acabam se levando, eu conversei com muita gente, que olha, não sei em quem votar porque nenhum candidato apresenta a proposta. Como não? E aí a gente faz o link, dá uma olhada em 17 cadernos temáticos da campanha do Mais Suposto com propostas para a cidade em várias áreas. E aí as pessoas começam a descobrir que, opa, existe um candidato com proposta sim. Agora, vai atrás do outro também para ver quais são as propostas do outro candidato, da outra candidatura. E acho que um pouco isso apareceu, mas acho que a campanha poderia contribuir um pouco, contribuir mais. Infelizmente, também, o tempo de campanha no Brasil, embora ela seja muito intensa nessa meta final, ele é muito curto. A campanha é só de três meses, agora com o segundo turno acaba dando quatro meses. Na televisão é muito curto, as amarras da legislação são muito grandes, então o cara é pré-candidato e ele já não pode aparecer mais dando entrevista. Teve um juiz que, numa campanha de quatro anos atrás, que quis proibir a Folha de São Paulo de entrevistar Marta Ibadate, que eram pré-candidatos, porque eles eram pré-candidatos. Poxa vida, como você não pode entrevistar a pessoa para falar o que ela pretende para fazer para a cidade Só porque ela ainda não foi oficializada por um candidato, o juiz quis proibir a Folha. E o que é mais maluco, né? Porque eu entendo essas coisas, eu até entendo essas coisas com a radiodifusão. Você está ali usando o que é uma concessão pública, você tem que guardar, eu acho que tem leis mais duras para garantir as coisas mais equânimes. Agora, jornal, né? E o jornal, eu não estava querendo entrevistar um ou outro. Eram os dois. Aliás, não eram os dois, eram os candidatos, entre a Marta e o Haddad, Marta e o Kassab, eram os candidatos com maior visibilidade naquele momento. Mas, além de entrevistar outros candidatos, era uma sabatina com pré-candidatos. O juiz não quis permitir. Depois o TRE corrigiu isso, permitiu ao jornal fazer as entrevistas. Ou seja, é uma legislação que parece que quer impedir o debate em torno eleitoral. E esse debate eleitoral não pode ficar simplesmente amarrado, nem promessa, eu faço isso aqui, mas o que eu penso da cidade, o que eu penso da sociedade? E esse debate mais aprofundado por temas. Olha, hoje, como vocês falam aqui na telepócrina. Olha, vamos debater os direitos humanos, mobilidade, saúde, educação, e aprofundar isso. Tenho duas notícias pra dar, uma é ruim e a outra é boa. A ruim é que o Inter fez dois a um no Bombeiros. Não é tão ruim pra mim assim. E a boa é que temos aqui no chat a Jéssica falando que a caminhada foi ótima e só dava vermelho no centro. Essa é ótima, estamos muito esperançosos para amanhã, mas ecumênico a coisa. Às vezes vocês ouvem um berreiro aqui, porque tem muito corintiano lá pra trás, corintiano grita muito, é um problema. Eles são cruéis, eles são cruéis. Isso é triste. Eles não nos perdoam, não perdoam. Eu queria colocar pra vocês, a gente falou um pouco da coisa da... de Campinas ter uma... dessa discussão política e da falta de discussão política em Campinas. E eu acho que vocês apontaram uma coisa aqui, eu concordo, que é a questão de tudo que aconteceu. Isso tem uma certa... criou um sentimento meio negativo, e as pessoas acabam recusando a política. Mas pra além disso, eu acho que tem uma outra coisa aqui nessa cidade também. E que talvez a gente entenda como certos setores da própria imprensa protegeram tanto essa visão provinciana e pequena que é a candidatura do Jonas. Os meios de comunicação aqui são muito ruins, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa falar e eles não ajudam a própria cidade a conversar sobre política. Então, essa é uma impressão que eu tenho... Já morei em outros lugares, estou aqui há mais ou menos uns 15 anos. Sou de uma cidade pequena, já morei em São Paulo, já morei aqui. E tenho a impressão que... Muitas vezes a discussão política de Campinas está mais próxima de Valinhos do que de São Paulo. Ou seja, Campinas tem um potencial, uma intelectualidade, tem universidades, tem tudo que poderia fazer um debate político muito interessante, muito que ajudasse no processo democrático. E muitas vezes isso é meio... Os meios não ajudam muito a fazer toda essa comunicação política circular. Não sei como é que vocês pensam disso. Até porque... Não quero criar uma coisa maniqueísta ou manipuladora com relação a isso. Mas eu acho que mais comunicação ajudaria a gente a ter uma melhoria na qualidade política da cidade, seja dos setores conservadores, seja dos setores progressistas. Eu acho que tem um interesse aí, que é o seguinte, de você despolitizar a política. Acho que isso existe. O que significa isso? Você considera que política é uma coisa ruim, suja, que quem está envolvido com política não empresta a uma corrupção generalizada. Quer dizer, você transforma essa imagem... Isso acho que não acontece só em Campinas. Acho que essa é uma visão geral. E os meios de comunicação exploram muito isso. Então você despolitiza e afasta a população. Para que a população fique longe disso. Nesse debate. Porque ficar longe desse debate é extremamente interessante para os grupos que estão no poder. Principalmente para os grupos econômicos que se ocupam do poder político. Então, quanto mais a população estiver longe, melhor. Então você despolitiza. A cobertura política na cidade era extremamente fraca. Nesse sentido. Acho que talvez a melhor... Não sei, não diria melhor, mas talvez a cobertura mais... Que se preza um pouco mais a olhar para a política seria do Correio Popular da Bandeirantes. Que olha um pouco mais a política. Mesmo assim, com um viés totalmente... Eu acho bairrista. Um pouco bairrista. Não tem essa dimensão de uma grande cidade. Parece que quer olhar para Campinas como o centro do mundo. Mas não de uma forma... De uma cidade rica, plural. E com toda essa intelectualidade que pode ter. E esse peso político que ela tem. Ela fica ali, acho, na picuinha. Um pouco de partidos. Isso aqui, aquilo ali. E o que o prefeito está fazendo, eu deixo de fazer. A gente não morre muito nisso. Eu acho que falta concorrência na imprensa local. Isso foi, assim, o fim do diário do povo, não é isso? Sim. A compra dele foi prejudicial. Para algo que poderia vir a ser. Que poderia ser. Mas não acho que seja só isso. Acho que vocês são da área. Conhecem muito mais o assunto. Agora, eu queria... Então, portanto, eu tento concordar com vocês. Mas eu queria só colocar uma questão que eu acho que é importante, se me permite. Eu sei que você que faz a pauta aí. Não, não. Eu queria colocar uma questão. Está aberto, livre. Uma questão. Que eu acho assim. Que leitura que eu faço, está certo? Uma leitura que é muito precária, muito inicial, porque o fenômeno é muito recente. Mas que leitura que eu faço dessa ascensão tão grande da candidatura do Portsman? O Portsman não é um político tradicional, não é um político profissional. Eu acho que a identificação, como você falou, a identificação, se é a da política como uma coisa suja, uma coisa ruim, está colada na ideia de classe política. Coisa mais horrível, coisa mais horrorosa que existe, foi a confecção de um conceito de classe política. Não classe política. Existe classe política. O que existe é o cidadão. Acontece que existem alguns que são profissionais políticos. Tudo bem, tudo bem, exatamente. Mas o que existe? Existe o cidadão, está certo? Que vai disputar um pleito. Agora, se esse cidadão é bem sucedido, ele disputa um outro, ele disputa um outro, é outra coisa. Mas não pode, você não pode ter uma classe política. Então, eu acho que a candidatura do Portsman, eu acho que voltou para o cenário, mais fora do que nunca, a questão da ética. Porque 250 mil votos válidos em Campinas, está certo? Simplesmente não foram para nenhum ou nenhum outro candidato. Isso é muito expressivo, não é de sua menos importância, não. Ao contrário. Isso é muito expressivo. É esse voto. São esses, nesse universo de 250 mil votos, claro que também no universo daqueles que votaram para o Jonas, muitos que talvez tenham votado para não ter segundo turno, porque não queriam saber mais de política, desgostosos com política. Claro que você tem. Mas é esse universo dos 250 mil votos, está certo? Que uma parte substancial dele pode ter visto agora, no março, e me parece que viu para ter essa ascensão, pode ter visto no março alguém que pode fazer política de verdade, que não é um político convencional. Então, e acho que nisso a Dilma está dando um exemplo interessante. A Dilma, acho que é esse perfil que você disse, ela não tem uma carreira política, mas ela é uma cidadã política, ela sempre atuou, sempre militou desde a juventude contra a ditadura e tal, depois em governos do Rio Grande do Sul, no Ministério do Governo Lula. Ela tem esse perfil, olha, ela é política, embora ela não se candidatasse, mas ela sempre teve uma atuação política e vem aí com esse perfil técnico, mas não esse técnico tecnocrata, que assim, não, a gente resolve tudo olhando em planilha, aí eu olho uma planilha aqui, então a gente decide, corta aqui, puxa da linha, tem uma concepção política, uma atuação política, mas com conhecimento técnico, em uma determinada área. Então, isso é importante. E o Pórtima tem esse mesmo perfil, embora talvez um perfil pessoal diferente, né? Se você somar, né, veja um pouco, o Pórtima pesquisa, não sei se saiu alguma pesquisa hoje, parece que vai sair uma hoje do Ibope, mas está havendo uma pesquisa, hoje é o último dia, pode sair. Pode sair. Mas aí parece que é 42 a 41, está assim. Isso, isso. É uma pesquisa que saiu ontem. Soma isso, né, são 82, 82, está certo? Para 100, faltam, eu sou péssimo de conta, faltam 18, 82, 42, 41, 43, 43, faltam 17. Ora, 17% dos votos é o que está faltando. Veja bem, no primeiro turno foram 250 mil votos, válidos que não foram para nenhum candidato. Quantos eleitores Campinas tem? 700 mil. 700 mil. 700 mil. Então, quer dizer, vai mais do que um terço da cidade se recusa a votar, é isso? E agora, e agora 13% não definiram ainda o seu voto? Então, o que eu estou falando talvez não seja descabido, né, é um fenômeno, fenômeno da ética no centro do debate, está certo? Identificada, né, reativamente no Jonas, reativamente contra o Hélio, contra o governo Hélio, tarará, no Jonas. E depois, refletida, identificada no Márcio, não é? Agora, aí que está, quer dizer, eu acho que esse eleitor está titubeando, mas ele está assim, um pouco movido pela paixão, não é? Que isso é natural, mas também movido pela razão. Eu acho um fenômeno muito bacana. Eu sempre fui contrário ao voto obrigatório, dessa vez eu me convenci de que ele é bom, porque foi no voto obrigatório que as pessoas disseram que não queriam votar em alguém, não é? Nesse sentido, isso foi um exercício político. Fiquei sabendo em uma cidade aí que a prefeita Felipe está com 5% dos votos válidos. Poxa, o negócio é assim, é um fenômeno, porque a justiça eleitoral está pensando como é que vai fazer, se é constitucional, não é e tal, né? Eu não entendo. Pois é, né? Eu acho que esse é um fenômeno interessante, né? Porque também não é um dogma que o Estado tem que existir, não é? Que o poder soberano tem que existir, não é um dogma, isso não é de Deus, certo? Isso é a criação humana. E eu acho que no exercício da política, as pessoas poderem dizer que querem ou não querem, é muito legal. E eu acho que essa transferência, tá certo? Da ética, essa identificação da ética com o Pórtio, pra mim está muito bem colocada, porque houve uma transferência, tá certo? No segundo turno, é uma outra campanha. Tudo bem, a gente sabe que o segundo turno é uma outra campanha, mas dessa vez foi uma outra campanha de verdade. Foi pra valer, ela zerou. Tanto zerou que alguém que saiu de 1%, tecnicamente, foi pra hoje 41%. É um negócio, realmente é um fenômeno, tá certo? Pra mim é um ganho, pra mim, eu tô vendo de maneira positiva, de maneira otimista esse fenômeno, pra mim é um ganho, tá certo? A discussão da ética, pra mim é um ganho e da ética identificada com sujeito que não são políticos convencionais, políticos tradicionais. Nesse sentido, o Jonas perdeu. Ele perdeu a... A estrutura dele é do político tradicionais. Sim, ele perdeu a expectativa e sabem disso, né? Tanto é que eles estão aí disputando numa... Eu tenho uma impressão... Maneira. Eu ia ter visto que o Glauco concorda com essa... É uma impressão, não tem nenhuma base científica, também nada. Mas é o seguinte, o Jonas, ele vem dos 40, 45% desde muito antes da campanha. Todas as pesquisas apontavam lá atrás, não tinha nem candidaturas definidas, e ele vai em cima e tal. E ele vai pro segundo turno nessa faixa. Ele teve 39% dos votos no primeiro turno. 47% dos vários. Daria um pouco menos se o Rogério Mendes não tivesse impugnado ele. Era bastante 45%. É. Um belíssimo jogo surdo. Exatamente. Ali teve um jogo de interesse ali pra favorecer, porque se o Jonas tivesse tido 49,5% sem os votos do Rogério, ele ganhava no primeiro turno. E aí, que legitimidade teria, né? Exatamente. As pessoas votaram no... fizeram um voto válido em um candidato que não era o Jonas e estavam votando no Jonas. Sem saber. Sem saber. Mas, enfim, o Jonas, ele está nesse patamar e ele continua nesse patamar de 45%. A impressão que dá é que ele não sobe. E as pesquisas indicam, também, algo em torno de 10% do eleitorado sem definição, né? Nesse segundo turno. Três semanas lá do segundo turno. Três, quatro meses de campanha que ainda não se definiram. A impressão que eu tenho é que essas pessoas já tomaram quase que uma decisão. É que elas não querem o Jonas, porque ele é o candidato natural há mais de um ano. Pô, mas o candidato é bem mais. Ele já é terceira... E essas pessoas, durante todo esse tempo, elas não quiseram dizer, declarar e não votaram no primeiro turno e não se declararam até esse momento, porque querem votar no Jonas. Eu tenho uma sensação de que há uma rejeição maior a ele. Não sei as pesquisas em Campinas que são divulgadas. Não mostram todos os dados, os jornais não publicam qual que é a rejeição, qual que não é. Publicam só o voto. As duas boas saem, depois tem um... quase como se sai a nova, aí a velha eles liberam dados completos. Então a gente não fica sabendo como é que está essa rejeição, mas a sensação que eu tenho é que o eleitor indeciso é porque até esse momento ele não quis votar no Jonas. Pode ser que ele resolva, né? A gente também não tem bolinha de cristal para saber o que esse indeciso vai fazer, mas tem uma grande parcela do voto indeciso que está em disputa e que ele não quis votar. E aí tem um fator que acho que é importante, que acho que a caminhada de hoje, de manhã, deixou muito claro. A militância petista está entusiasmatíssima. Ela acredita, ela sabe que vai ganhar e tem milhares de pessoas nesse momento agora convencendo o seu vizinho, convencendo todo mundo a votar no Maçã Paulo. Voltou. Porque esse pessoal não... eles não sossegam. Acreditando é uma... é um poder muito grande. assim, vocês são palmeirense ou são paulino, mas parece corintiano, né? Mas tem um poder, né? Não deixa chegar na chave. Nem corintiano, pelo amor de Deus. Não deixa chegar no final, porque se chegar é muito difícil cuidar dele, né? É, e isso tem uma fofoca boa aí para quem está vendo a gente. O que foi isso? Um colega aqui falou que encontrou um jornalista nessa caminhada e aí o jornalista falou, vocês ganharam a eleição. Eu falei, por quê? Porque vocês estão com a militância inteira na rua e vocês estão aqui com 3, 4 mil pessoas e a caminhada do Jonas não deu 400 pessoas. Dessas 400 pessoas a gente sabe que é o pessoal que é profissional também que está ali. Ou seja, o que ele tiver de voto, que ele tinha de voto até agora, ele não deve ganhar mais. Olha, eu queria... Desculpa, uma coisa não. E o legal dessa caminhada é que você tinha... Moçadinha nova, e você tinha, acho que você citou isso no começo, né? O pessoal histórico do PT que voltou, que também estava... Isso eu vi no começo da Dilma e do Lula. Não estava afastado, não estava... Apareceu, está aqui de volta. Mas eu queria só chamar a atenção de alguma coisa, gente. É o seguinte, é... As pessoas que estão vendo a gente, né? Eu acho que a gente fez um... Está fazendo um debate aqui de bom nível, né? E analítico, que eu acho que é importante, né? É crítico. Mas eu só queria chamar a atenção de alguma coisa. Nós não ganhamos ainda. Ah, não, não, não. Nem nós, nem eles. E eu estou me incluindo aqui como nós, porque eu estou apoiando essa candidatura. Sim. Está certo? Eu, como disse desde o início, acredito no Márcio, né? Eu acho que nós precisamos qualificar a política em Campinas. Eu acho que é uma oportunidade de ouro, não é? Eu gostaria de dizer, não é, que nesse cenário, né, conflituoso, que é saudável, como mais uma vez eu digo saudável, que democracia é isso, né? Democracia pressupõe as diferentes opiniões, não é? A pluralidade de opiniões e até de interesses, não é? Isso faz parte, não é? Da vida, não é? Mas eu gostaria de dizer o seguinte, né? Eu acho que pegando um pouco o gancho do que o Vanderlei falou, com esses 10%, com esses 13%, aqueles que já definiram, eu não acredito que sejam 45%, que se definiram pelo Jonas, né? Porque... Pois não. Não, não. É que às vezes a gente fala isso e tem também aqueles que precisam do voto válido, né? Sim. Que aí quem não votou, ninguém, e aí os potencialmente. Sim, mas vamos lá, né? O que o Jonas tenha, de 40 a 45, certo? As pessoas que se definiram por isso, muito que bem, elas têm que ser respeitadas por isso mesmo. Porque isso que foi bacana, quer dizer, a gente fez uma... Colocou na pauta de novo a discussão política, as pessoas que se definiram pelo Márcio, muito bem, que bom, né? Sejam bem-vindas, tá certo? Porque nós acreditamos nisso. E as pessoas que se definiram pelo Márcio acreditam, provavelmente, algo parecido ou igual ao que nós acreditamos. Ótimo, né? E aquelas que não se definiram ainda, tá certo? É pra essas pessoas que eu acho que, nesse momento, a gente tem que falar. Claro. Eu tava conversando outro dia com um amigo, né? O baixinho, e ele dizendo, né? É justamente disso. Essas pessoas, pra quem a gente precisa falar, a gente que tá acreditando, né? Porque, gente, se a gente não acreditar em nada, se a gente entrar no ceticismo, a gente vai cair no niilismo. Se a gente cair no niilismo, a gente perde razão de ser, né? Perde razão de ser, claro. Então, eu acho que entre item de vida, né? Eu acho que a vida é maravilhosa. Quer dizer, eu acho que a vida é uma dádiva mesmo. Porque, poxa vida, né? Você pensar na condição do ser, né? Negócio fantástico. Você pode criar coisas, né? Então, dentro dessa perspectiva, né? Eu acho que a gente tem que falar agora, nesse momento, se me permitem, pra essa pessoa que não decidiu seu voto. Pensa bem em que cidade você pensa. Que cidade que você quer. Pensa bem o contexto da sua cidade. Pensa bem se Campinas, que é um dos polos tecnológicos da América Latina. Se Campinas, que é uma das maiores cidades do Brasil, é a sétima riqueza desse país. É líder natural, tá certo? De uma região toda, da região metropolitana. Pensa bem quem é que tem, nesse momento, capacidade, tá certo? Pra se articular, não é? Aos níveis estadual, regional, estadual, nacional, internacional. Quem é que tem capacidade pra montar, não é? Um verdadeiro, uma equipe que seja verdadeiramente técnica e política, no bom sentido da palavra. Quem é que tem capacidade pra pensar o mundo do trabalho, pra pensar o mundo da saúde, o mundo da educação. Todas essas coisas que fazem parte, como eu estou chamando, do projeto civilizatório. Não deixar nas mãos de pessoas, não é? De pessoas que pensem pequeno, que pensem interesses pessoais, né? Que pensem no seu próprio umbigo, não é? Então, é pra essas pessoas que eu acho que a gente deve falar, não é? Porque são essas as pessoas que vão definir amanhã essa eleição. Essa eleição é voto a voto, nós temos que respeitar o adversário. O adversário deve aprender a nos respeitar, não é? E eu acho que ele tem essa inclinação. Ele tem essa inclinação. Como a vida política, ela traz coisas ruins e coisas boas. Uma das coisas boas é que a pessoa aprende a respeitar a adversidade, não é? O Jonas, ele tem essa, pessoalmente, essa inclinação. Uma pessoa que, não é? Consegue fazer isso, tá certo? Mas nós, então, acho que temos que falar pra essas pessoas que não se definiram ainda. Pensem, tá certo? Porque uma vez uma pessoa me falou uma coisa, né? Pra que pensar pequeno se você pode pensar grande? A energia que você gasta é a mesma, não é? E a energia que nós vamos gastar pensando grande amanhã, tá certo? É o que vai poder fazer eclodir um novo processo nessa cidade. Um processo que seja realmente, que seja efetivamente, não é? Social. Que seja efetivamente desenvolvido, que implique efetivamente num desenvolvimento, mas num desenvolvimento sustentável, num desenvolvimento humano, num desenvolvimento humanista, não é? E é nisso que eu acredito, por isso que eu vim aqui. Essas palmas, infelizmente, não são pra essa fala bela, é pro fim do jogo do Corinthians. Um horror. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras perdeu, tá em seis minutos de acréscimo, tá um horror. Mas tem uns comentários legais aqui, é... O Robson comentando que hoje sai o Ibope IPTV, e aí ele pergunta se a gente acha que vai ser manipulado como da outra vez. Eu acho complicado a gente, é... Eu acho que a gente tem que ter um pouco de autocrítica também, no sentido de... Quando o resultado é bom, a gente acha certo. E quando é ruim, a gente acha... Eu não duvido de manipulações. Eu acho que a gente viu um monte de casos. Pra mim, o mais vívido foi aquele em que era pra governador e concorriam Maluf, Covas e Marta. Esse foi o dia de segurarem aquilo pra levar um voto útil ao Covas, que foi o que aconteceu. E aí você tem, e assim, uma eleição importantíssima, porque definiu uma dinastia tucana aí na... Foi em 94, né? 94, pessoal. Definiu uma coisa, né? Importantíssima. Mas mesmo assim, eu acho que... Eu não gosto de usar a palavra manipulação. Também, pelo menos no sentido. Não acredito nela. É que a gente não tem elemento pra poder dizer, olha, a Ibope tá muito do lado ou não tá? Acho que a gente pode trabalhar em cima de alguns fatos que evidenciam coisas que a gente precisa prestar atenção. Primeiro turno dessa eleição, o Ibope deu uma diferença de 29 pontos pro Jonas Donizetti em relação ao Márcio. E colocava o Márcio no empate técnico com o Pedro Serafim. Com uma pequena vantagem, mas empate técnico. Quando abriu as urnas, a diferença de 29 foi pra 19. E o Márcio abriu uma diferença muito grande do Pedro Serafim que não dava na margem de erro. Então a margem de erro da pesquisa, divulgada no sábado, não bateu com nada. Bom, a Instituto de Pesquisa argumenta que é por conta da oscilação que existe porque muita gente acaba decidindo o voto ali no dia da eleição ou acaba mudando, tem uma intenção, mas na hora de votar ela vai lá, vota diferente. Então a gente não sabe se é essa movimentação natural ou não. Mas uma pesquisa feita pelo UP todo dia, divulgada no mesmo sábado, dava uma diferença menor. Também errou, trabalhou dentro da margem de erro e deu uma diferença maior pro Jonas em relação ao que aconteceu. Mas aí já a diferença foi bem menor e dentro da margem de erro. E agora a gente viu uma pesquisa e volta no começo da semana com uma diferença muito grande. Aumentou a diferença do Jonas por Márcio e a UP diminuiu. Uma deu 8 pontos e a outra deu 1,5 ponto. Você está dizendo que o UP talvez por uma demonstração prática esteja tecnicamente fazendo pesquisas melhores do que a do Ibope? Eu não posso dizer isso, mas ele acertou mais no primeiro turno. Porque eu acho que pesquisa tem isso, né? Não é em todo lugar que os institutos acertam ou erram ou igual, porque se você quiser fazer a mostragem, isso é um treco extremamente complicado e às vezes você troca o campo aí, quer dizer, você tem coisas que são... Exatamente. Estatística, pesquisa eleitoral não é ciência exata. Essa última pesquisa do Ibope, ela foi feita, parece que em 3 ou 4 dias de coleta, porque foi feita em 3 ou 4 dias de coleta, depois os técnicos voltaram a campo para fazer coleta. O que é uma extorsão. O que é estranho, normalmente você faz pesquisa eleitoral em 1 ou 2 dias para você conseguir um retrato daquele momento, que os técnicos já têm um problema aí. Então, enfim, falar em manipulação, pode ser, pode não ser, mas o Ibope errou muito no primeiro turno. E aí, como a gente está trabalhando, eu trabalho com internet, discutindo muito questões de campanha na internet, quando a gente apresentou esses dados, inclusive para a militância, para a militância, para a militância saber, olha, o Ibope errou muito no primeiro turno. Pode ser que estejam acertando agora, mas o histórico não é positivo assim. Tem um pessoal que já tem, né, vocês estão reclamando que a pesquisa não é favorável. Lógico, ninguém vai comemorar porque a pesquisa sai ruim. Um amigo meu, Luiz Guilherme Fabrini, que é um jornalista amigo meu, e foi assessor de imprensa do Cairlão Sampaio, como deputado, das campanhas eleitorais do Cairlão e da Sérgio Leão. Um cara que tem uma ligação, eu não sei se ele é filiado ou não, eu até acredito que não, mas tem uma ligação muito próxima. O PSDT comentou, fez uma postagem no meu comentário no Facebook, o meu postagem no Facebook comentou lá, de que em 2004, relembrando que em 2004 o Ibope também deu uma diferença muito maior para o Hélio em relação ao Cairlão Sampaio no segundo turno, do que o que deu nas urnas. E isso, eles sentiam naquele segundo turno, o voto último do doutor Hélio, porque o Cairlão Sampaio já não tinha mais chance. Então assim, vejam que é uma pessoa que não tem nenhuma ligação com o PT, também apontando o mesmo lá atrás do Ibope. Se era intencional ou não, isso a gente não dá para a gente saber. Mas ele aponta isso também. Então vejam que a gente tem que olhar com... Acho que a PC é importante para balizar, mas às vezes é mais importante para balizar as coordenações de campanha, como é que eles devem agir em função desse resultado, e não o voto da gente. Por que eu vou votar útil, seja no afiante que o Poshman vai ganhar, ou útil porque o Jonas vai ganhar, nesse segundo turno eu vou lá e voto naquele que eu acho que é melhor caminho. Claro. Agora, se a maioria escolher o outro candidato, bem, não tem por que eu querer ganhar nem voto. O meu voto é ganho quando eu voto naquilo que eu acho que é melhor. Ótimo. Gente, só rapidão, daí já devolvo para você, dois comentários que eu quero falar. Paulo Navarro comenta aqui, o Márcio Poshman que saiu de 1% já é vitorioso. Amanhã veremos Campinas ganhar. Maravilha, é o espírito. Ótimo. E tem um outro comentário aqui de alguém que não se identifica, mas que fala que você estava comentando sobre o voto obrigatório, não sei o quê, mas as pessoas podem dizer o que é e o que não querem quando o voto não é obrigatório. Eu discordo que o voto obrigatório ainda seja bom na nossa democracia. Legal. Eu só, eu queria pedir desculpas a vocês, eu vou pedir licença, porque eu vou tentar convencer mais algumas pessoas. Ah, certo. Não, não, estamos caminhando para... Vamos encerrar, vamos encerrar. 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 Porque eu estou, como eu disse, eu estou fortemente convencido de que o que está em pauta é isso. Eu acho que a gente tem... E eu gostaria de fazer um apelo, então, àqueles que já se decidiram pelo março e àqueles que ainda não se decidiram e que se decidirem. Eu sou um cara meio dinossauro, eu não me utilizo muito da internet, embora eu não seja idoso, está certo? Ao contrário, mas tem muita gente que usa. E eu acho que as pessoas que usam, que usem, está certo? Que usem entre hoje e amanhã, não é? E que divulguem aquilo que acreditam, está certo? Façam uma chuva, não é? Meteórica, está certo? Nessa internet, para que as pessoas que se ligam à internet, não é? Possam fazer esse debate, não é? E convençam. Se você conseguir... Não é conseguir convencer porque você é vitorioso porque convenceu, não é isso. Mas quando a gente está convencido de algo, não é? A gente está imbuído, está certo? De uma verdade, que aquilo para nós é uma verdade. Então, ora, qual é o que tem de feio nisso? Em dizer para as pessoas e de argumentar com as pessoas. Porque se você está convencido daquilo, não é? Então, eu vou fazer um apelo para que as pessoas façam isso. Porque é isso que vai ser decisivo amanhã, não é? Essa é como o Otávio, uma vez, fez a campanha de um voto, não foi? Quer dizer, é um voto. Se cada pessoa estiver convencida e souber, não é? E se alguém mais se convencer, não é? Só um detalhe interessante. Campinas teve, na primeira turno, 500 mil votos, mais ou menos. 1% disso, 5 mil votos. A gente tinha nessa caminhada de hoje, estamos falando de 3 a 5 mil pessoas. Ou seja, se for um voto, cada pessoa que esteve na caminhada hoje... Mais um voto. É mais um, é mais um, é mais uma campanha de um voto. É mais um, é mais um. Não, e se for virar um voto, é mais dois. Porque você tira do outro, porém, é que está CG. Você pegou um indeciso, você ganha um voto. Mas se você pegar alguém do Jonas e trouxeram dois. Profeição é geométrica? Esse é CG? Não, vai aumentando. Tá bom. Gente! Não, eu só queria dizer isso, eu acho que é isso mesmo. Hoje, a tarefa, a gente ainda tem mais umas 12 horas, mais ou menos. Pouco mais que isso, umas 16, 17 horas de trabalho. Acho que essas 16, 17 horas é para conquistar o voto dessas pessoas indecisas. Elas estão, tem gente balançando. E essas pessoas já passaram os últimos anos, não queremos votar no Jonas. Eu acho que está na hora de decidir pelo voto no Márcio. Gente, acho que, ó, vocês não estão vendo, mas olha, chegou um bolinho aqui. Vamos ver se aparece aqui, ó. Sento assim. É que tem um delay aqui, então eu fico segurando até ver que ele saiu. Nós vamos comer um bolinho, então a gente vai encerrar por aqui com um bolinho. Eu já fiquei deprimido, porque eu vi o tamanho da minha pança ali. A gente foi aqui em cima, ó, pronto, fecha. Daí, bom, vocês ouviram tudo que todo mundo disse aqui, eu acho que é. Saiam por aí, convençam, usem a rede para fazer isso. Usem a rede, aproveitem que vocês estão na rede, mandem link do site do Márcio, mandem link das propostas, leiam as propostas. Eu até ia ler aqui, você falou da coisa do cooperativismo, tem um item citando nominalmente cooperativismo, que é uma coisa super bacana. E até porque esses programas, o programa é alguma coisa que depois você pode ir lá e cobrar o candidato. A gente falou no começo do programa aqui, não sei se ainda está rodando o tuitaço, se a pessoa ainda está tuitando. De qualquer forma, vai post, mas a gente está com isso o tempo todo. Hashtag vai post, mas. E também hoje é aniversário do Lula. Então, Lula Day. Lula Day. 67. Lula Day. 67 anos, então vai post, mas o Lula Day presente de Campinas amanhã para o Lula eleger mais post. Olha, e eu estou recebendo a informação aqui que a gente está com audiência simultânea recorde, que tem mais de 150 pessoas conectadas assistindo. A gente já teve um número maior de gente passando e não sei o que, mas acho que essa é a vez que a gente está com mais gente assistindo simultaneamente. Então agora eu fiquei até com dó de encerrar. Mas a gente volta e mais tarde a gente volta, vão chegar outras pessoas aqui, se não chegar a gente conversa entre a gente mesmo. Eu acho que, olha, vamos fazer o seguinte, se as pessoas quiserem fazer alguma questão para a gente. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar um intervalozinho. Isso, isso. Quando a gente come o bolo. E aí a gente tiver questão, onde depois eu vou lá para a minha outra empreitada. Isso, isso. A gente tem uma cervejinha aqui, a gente vai tomar uma cervejinha também. Vocês não viram, mas passou aqui, ó. Ah, é? Então, valeu pessoal, até mais.